Freixo de Espada Assinta é um conselho que mantém há mais de 500 anos uma forte ligação ao território de Macau. Passados mais de 500 anos, ainda hoje há uma enorme ligação afetiva com este território no Oriente, pela ação dos missionários, navegadores e da história. Há quem defenda que é tempo de unir os territórios separados pelos oceanos, mas próximos nas relações afetivas. Creio que neste momento seria o momento ideal para se estabelecer uma ligação entre Freixo de Espada Assinta e Macau. Porque há muitos laços familiares ainda entre originais de Freixo e Macau e depois há todos os laços históricos que unem Freixo de Espada Assinta a Macau. Os historiadores têm a mesma data para o início das relações da vila mais manuelina de Portugal e o território de Macau. Se recuarmos a Jorge Álvares, começou tudo em 1548, mais ou menos. Se quisermos recuar até o tempo dos missionários, começa tudo em finais do século XIX. Portanto, durante o século XX, as ligações entre Freixo de Espada Assinta e Macau foram muito próximas, muito amigáveis, muito familiares. Fernão Mendes Pinto foi na sua peregrinação o primeiro a referir-se ao navegador freixinista Jorge Álvares em terras de Macau. O Jorge Álvares é uma personalidade muito pouco estudada, mesmo a nível da nossa historiografia. Portanto, sabe-se que ele era originário de Freixo de Espada Assinta através do Fernão Mendes Pinto, através da peregrinação, em que ele diz que apanhou uma boleia de barco entre Malaca e Macau com o comandante Jorge Álvares, natural de Freixo de Espada Assinta. Portanto, se quisermos, cerca de 1500, este freixinista andaria por terras do Oriente e teria, digamos, o seu centro de negócios em Macau. O Almirante Sarmente Rodrigues ou o Monsenhor Manuel Teixeira são outras personagens que marcaram as relações entre o Freixo Trasmontano e o Macau, no Oriente. Os laços familiares e de amizade, esses mantêm-se.